Esta não é a primeira vez que os moradores da Baixa da Carnaúba, na zona rural de Parnaíba, realizam manifestações pedindo providências pela falta d'água na região. A comunidade fica às margens da BR-343. Desta vez, eles resolveram fechar a rodovia. Nas faixas e nos cartazes, os manifestantes cobraram dos governantes a solução do problema. Segundo eles, uma situação que já se estende há vários anos. Temos 50 anos de idade e até hoje nunca vi uma conta d'água botarmos nas oportunidades. Se o corpo de água é importante em determinada região, sem qualquer ocorrência de força maior, os consumidores devem solicitar esclarecimento à própria empresa. A maioria dos manifestantes eram senhoras. Segundo elas, está difícil conviver com a falta d'água, principalmente nesta época do ano. Nem água potável, nem água de poço, nada. A gente está consumindo água da Embrapa, arriscando a vida da gente, trazendo em tambores de água, em garupa de bicicleta. Então está uma calamidade. Realmente a falta de água aqui, para nós, aqui a comunidade, realmente está precisando muito. A água que chega na comunidade é abastecida pela Agespisa. De acordo com os responsáveis, apenas um poço funciona para atender toda a região. E quando chega, neste período de estiagem, é feita uma espécie de manobra, o que dificulta o abastecimento. Nessa época de escassez, o que a gente sempre faz? A gente faz uma limpeza do poço, aprofunda mais o poço para que a gente chegue melhor no lençol. Na Baixa Carnovo, nós temos desníveis altíssimos, ou seja, tem gente que mora na parte alta e tem gente que mora na parte baixa. No turno da manhã, a gente direciona a água para a parte baixa. No turno da tarde, direciona a água para a parte mais alta. E assim a gente está fazendo. Marcelo destacou ainda que o problema está prestes a ser resolvido. Nós temos um projeto que é para puxar água lá dos tabuleiros litorâneos. Esse projeto está em andamento. Eu não vou te dizer, assim, já uma data prevista, mas ele já está na diretoria para apreciação. Está para ser executado. Não podemos dizer ainda até quando, mas que vai acontecer sim.